Joga a mão e diz, vai! Mas não queria tanto nela, ela não me dava atenção Eu fiz tudo por ela pra não ter uma relação Hoje nós vem conversar Não tem sentido, não é à toa que eu me joguei pro Mandela E que eu me joguei pro Mandela E que eu me joguei pro Mandela, vai! Ficado no bailão Ela comprou o poluzão e o poluzão no chão 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 Hoje tô gravar com o baileirão Ela comprou o poluzão e o poluzão no chão E o poluzão no chão Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu Tem que ter pintura Carreta que se mantém Tá no rosto pós Eu queria morrer dela lá na mesma produção Fiz tudo com ela pra manter uma relação Hoje nós tem conversa O que é sentido não é a toa Que eu me joguei pro mantela E que eu me joguei pro mantela E que eu me joguei pro mantela Parado no bairro Quebra da lua E poposão no chão E poposão Parado no bairro Tá lá com poposão E poposão no chão E poposão no chão E poposão no chão Tchau, tchau.